Olha aí, legal, hein? Você continua aí sintonizado no canal 23, TV Franca, programa Radar e agora eu estou na Josai Multimarcas, que vocês sabem. É o momento mais charmoso do Radar, né? Olha quem está aqui, ela, a Érica, com seu sorriso. Tudo bom, né? Tudo ótimo, Marcos. Legal, eu adoro deixá-la assim, tímida. Érica, qual é o primeiro carro dessa semana? Vamos lá, pessoal. Vou te apresentar o primeiro carro dessa semana. Pessoal, a Ford, ela está surpreendendo com esses novos modelos, tá? E um deles é o novo Ford Focus. Esse aqui é da versão SE, motor 1.6. Esse carro, Marcos, é muito completo, tem vários itens de série, como retrovisor elétrico, direção elétrica, roda de liga leve, tem som original, controle de som no volante, airbags duplo. O carro é impecável. É justamente essa maravilha que vocês estão visualizando nas imagens, meu amigo. E, é claro, né? Todos os detalhes ao som, do timbre, da voz dela, de Érica, explicando cada detalhe dessa maravilha. Ela só não disse que você pode vir aqui fazer um test drive, mas isso daí você já sabe, né? Venha tomar um café conosco. Érica, esse carro, inclusive, ele é muito confortável, econômico. Isso aí, Marcos, esse carro, pessoal, ele impressiona pelo conforto que ele te oferece, tá? O carro, ele é bastante econômico, ele é um motor 1.6, você vai se surpreender. Então, eu te convido, venha até a Josai e faça um test drive. Claro, e outro detalhe, hein? A Josai está aberta a negociações, tá? Você pode trazer o seu automóvel e será feito, ok, será feito uma avaliação. E, é claro, você poderá conhecer não somente esse daí, mas os outros estão em estoque. Gostei, repetindo o valor? Apenas R$ 50.900,00 e lembrando que a nossa avaliação é a melhor de Franca e região. Isso aí, legal. Érica, foi o primeiro carro da semana, vamos lá para o segundo, né? Vamos lá, pessoal. Bom, legal, não se esqueça porque estamos na Josai Multimarcas e agora a Érica vai apresentar um automóvel que, particularmente, eu estou querendo gravar há muito tempo, tá? Vamos lá, qual é a segunda opção? Vamos lá, pessoal. Olha só essa máquina que a gente vai te apresentar agora. É um Troller T4 3.2 2013. Esse carro, pessoal, é um carro misto. Ele serve tanto para... como um Jeep aí, ele é um carro 4x4 para você fazer seus passeios na serra, por exemplo, que é aqui do nosso ladinho, como pode também ser usado na cidade. E olha só, esse carro, ele tem um diferencial, pessoal. Esse carro, ele é de procedência. A procedência dele é muito boa. Teve um único dono. A quilometragem dele é baixíssima e todas as revisões dele foram feitas criteriosamente na concessionária. Então, é um carro super diferente e só aqui na Josai você vai encontrá-lo. Justamente, meu amigo, nascido na trilha, criado no asfalto. É esse Troller numa cor alegre, lindíssima, sem detalhes, viu? Eu mesmo já chequei cada detalhe aqui da latariadeira. A pintura está em perfeito estado. Ele é muito confortável. Ele tem uns pneus, olha só, uns pneus maravilhosos, justamente para você poder utilizá-lo aí numa trilha, né? Você pode subir e descer uma serra, você pode viajar com ele numa tranquilidade muito grande. E é claro, ele também é um automóvel um pouco mais alto que a média dos demais. Esse aí, Marco, como eu falei inicialmente, ele pode ser também um Jeep, né? Que você pode estar usando aí para fazer seus passeios aventureiros, né? Como pode ser usado também na cidade, ele compete para as duas modalidades. Isso mesmo, lindíssimo. E olha, agora eu vou falar a respeito do valor, porque ele está num valor também muito atrativo. Pessoal, só na Josai Multimarca, presta atenção. R$ 72.900,00. Você não encontra um carro desse nessa procedência, com essa quilometragem nesse valor, não tem? Venha fazer um test drive nesse Troller, lindíssimo. Olha só, como eu já disse, né? Torna, repeti, uma cor alegre, muito bonita. Cara, olha, eu apaixonei nesse Troller aqui, tá? Apaixonei mesmo. E ele fica muito bem, tanto com um homem pilotando, como uma mulher pilotando. Mas não importa. Você que sai na sua casa, venha conhecê-lo, venha fazer um test drive, que eu tenho certeza que você ficará imensamente satisfeito, tá bom? Repetindo o valor? Apenas R$ 72.900,00 e vem para a Josai. Gostei, viu? E a terceira agora também vai quebrar o coração? Vamos lá, vamos conhecer a terceira opção agora. Bom, legal, hein? Josai, multimarcas na sua tela, aqui em Franca, né? Avenida Doutor Hélio Palermo. Érica, terceira opção da semana. Pessoal, a terceira opção dessa semana, tá? É um carro para o seu dia a dia. É um Classic LS 1.0 2014. Esse carro, Marco, tem direção hidráulica, travas, alarme, vidro elétrico, quatro pneus novos. E é um carro sedã. É um carro bastante legal aí para o seu dia a dia, de manutenção barata, peças em conta, é econômico. É o carro é show. Isso mesmo. E além de tudo isso, ele é confortável, tá? Ele é um automóvel, ele é um sedã muito fácil de você pilotar, muito fácil de você estacionar. E outro detalhe, econômico, como a Érica já falou, quatro portas, maior comodidade aí para os seus passageiros, né? As pessoas que estiverem com você. Ele tem um porta-malas também muito legal, porque dá para você carregar muita coisa. Ele está na cor branca, que é a tendência atual mundial do mercado. Os automóveis na cor branca são muito procurados. O motor dele está em perfeito estado, pneus ok. E tem outro detalhe, ele sai daqui com as garantias da Josai Multimarcas. É isso aí, pessoal. Garantias e revisões da Josai Multimarcas. Eu te dou a garantia do carro de três meses, tá? E quando ele entra para mim, todas as revisões são feitas pela loja, pelo nosso mecânico, pelo nosso funileiro. Então, você só compra carro de procedência, pode ter certeza. Repetindo o valor? Apenas R$ 26.900. Meu amigo, convido vocês a virem até a Josai Multimarcas, conhecerem esse Classic pessoalmente. Você pode fazer um test drive, tá? Não somente nele, mas em todos os outros automóveis que estão disponibilizados aqui na garagem da Josai. E agora eu convido vocês a conhecer a equipe que compõe a Josai Multimarcas. Vejam só que esse daí é o José, né? Que faz parte do corpo de vendas, é o papai da Érica. Agora, o Micael, que faz parte do corpo de vendas também. Claro que ela aqui ao meu lado, que sempre apresenta os automóveis, né? A Érica. O Samuel, que é o maridão da Érica, né? Olha aí. Mas tem um outro detalhe. Ô, Érica, essa equipe é maravilhosa. E vocês estão também com outras propostas maravilhosas. Vamos bater um papo lá dentro, né? Vem conhecer um pouco mais da Josai. Você vai se surpreender. Ok, agora eu vou conversar com a Érica a respeito de outros produtos que estão sendo comercializados aqui na Josai Multimarcas. Érica, vamos falar primeiramente do consórcio de automóveis. É isso aí, Marco. Nós também, pessoal, estamos comercializando consórcios de automóveis, tá? Eu tenho consórcio aqui na Josai Multimarcas para ser contemplado e tenho também consórcios contemplados. Você pode sair daqui da loja com o seu consórcio e no mesmo momento com o seu veículo novo. Maravilha. E outro detalhe também diz respeito aos seguros. É isso aí, Marco. Nós estamos ampliando, né? Estamos inovando. Somos agora uma especializada em seminovos e também a gente colocou o seguro de automóveis e o consórcio. Então, a gente vende os três produtos, o veículo, o seguro e o consórcio. Nós estamos também vendendo esse produto, o consórcio do setor imobiliário. Venha até a loja, faça uma simulação. Você quer comprar sua casa própria ou quer investir? Venha até a loja que eu te apresento. É muito interessante esse novo produto que estamos vendendo. Na verdade, todos esses produtos são interessantes, mas existe um que, igualmente os demais, ele também traz muita alegria, que é o consórcio de viagens. É isso mesmo, realização de sonhos, hein? Quem não gosta de viajar, né? Também temos o consórcio para viagens. Isso mesmo, você pode escolher, seja qual for o destino, dentro ou fora do Brasil. Tenho certeza que você tem desejo de conhecer algum país da Europa e todos aqueles locais históricos maravilhosos. Assim como também em outras localidades do mundo. E no Brasil também, porque o Brasil, ele é ponto turístico praticamente do mundo inteiro. Muitas pessoas vêm de fora para conhecerem nossas praias, que são belíssimas, né? E qualquer que seja o ponto turístico, a Josai Multimarcas tem um consórcio para que as pessoas possam desfrutar desses momentos maravilhosos, não é, Erika? É isso aí, Marcos. Josai Multimarcas realizando sonhos. Semana que vem tem mais novidades? Temos sim, Marcos. Eu aguardo a você para vir até a Josai Multimarcas tomar um café conosco, conhecer a nossa loja e o nosso estoque. E, gente, vem para a Josai Multimarcas sair de carro novo.